Quem vai viajar de avião deve ficar atento As obras de requalificação e modernização do aeroporto de Salvador começaram nesta quinta-feira e a mobilidade dos passageiros será afetada Entre as modificações, existam a substituição dos sistemas de eletricidade, refrigeração, proteção e combate a incêndio além da implantação dos novos elevadores e escadas rolantes O objetivo da mudança dos acessos é ampliar o terminal de passageiros ampliar a área de check-in e a praça de alimentação Tapumes estão sendo colocados próximos às últimas portas de desembarque doméstico ao lado das escadas e elevadores atuais mas será deixado um espaço para entrada e saída Serão quatro elevadores na nova estrutura dois ligando o térreo ao primeiro andar e dois levando do primeiro andar ao segundo A intenção desta parte do projeto é agilizar o fluxo entre os andares Os elevadores e escadas rolantes antigos ficarão disponíveis até os novos ficarem prontos A liberação para uso está prevista para março de 2019 E a conclusão total da reforma está prevista para outubro de 2021 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto